Olá, Youtubers, tudo bem? Pessoal, tá muito calor, né? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma sobremesinha pra amanhã, né? O que que é? Vai apenas dois creme de leite, um leite condensado e uma colher de baunilha. É isso. O que que é, então? É um sorvete, sorvete de creme, tá? É claro que você depois dele pronto, você pode colocar frutas, pode colocar aqueles... Chocolate. Chocolate, fazer uma calda de chocolate na hora de servir, você joga por cima. Ou então, esses uns que a gente coloca na sorveteria de caramelo, de... Morango. Então, o que que eu faço? Eu pego os três ingredientes e coloco no liquidificador, tá bom? E agora, o leite condensado. Também da marca que você quiser, tá? Poder propaganda não, né? Porque eles não dá pra gente. Leite condensado tá muito caro, né, gente? Pelo amor de Deus! Como tá caro! Hum, já tá gostoso, só de olhar. Pronto, agora eu vou bater, tá? E a baunilha? A baunilha é por último. Você vai bater ele por uns três minutos, certo? Aí, desliga, acrescenta uma colher de baunilha. Ah, mas eu sou obrigada a colocar a baunilha? Não, mas o creme, o sorvete de creme, ele tem o gostinho da baunilha. Mas se você não gostar, você também não coloca, tá bom? Tudo bem? Então, vai lá bater. Bateu por três minutos, pode bater até um pouquinho mais, tá? Agora eu vou acrescentar a colher de baunilha. E vou bater por mais três minutos. E ó, não derrubou. Não, não derrubou. De vez em quando eu faço uma lambança, né? Pode dar uma esguichadinha, né? Se o seu negocinho não abre, que tem umas que não abre ali. Agora eu vou bater por mais três minutos, tá bom? O que você tem que fazer? Você terminou de fazer, você tem que arranjar uma vasilha com tampa e de preferência de plástico, né? Que é pra você levar ao freezer, ao congelador. Se tiver de sorvete já, essas vasilhas já. Essa aqui é de sorvete, tá vendo? Então, eu vou pôr dentro, ó. Ó. Posso rapar. Pode. Isso é o cheiro da baunilha, hein? Pronto. Então, tá aí o sorvete pronto. Assim, eu vou mostrar ele depois de congelado, né? Eu vou levar ele ao freezer. Vou marcar mais ou menos um quanto tempo, né? E aí eu falo pra vocês depois. Tudo bem? Aí, pessoal, olha o sorvete. Eu coloquei ele... Eu fiz ontem, né? À tarde. E aí deixei na geladeira. E hoje só que eu tô olhando. Então, olha. Aí. Olha, gente. O certo é... Se você colocar no freezer, como eu... Dá um tempinho. O certo é você tirar ele um pouquinho antes da hora de servir, né? Por ele descongelar um pouquinho. Porque ele fica bem duro mesmo. Se for no freezer, tá? Então, a Gabriela vai se provar. Porque eu tô resfriada. Põe na colherzinha aí um pouquinho pra mim. Deixa eu experimentar aqui. Para ela dizer como é que ficou. Deixa eu virar aqui a câmera. Pera aí, galera. Eu só de tomar o suco gelado. Nenhum. Eu ia experimentar o sorvete da mãe. Eu acho que ele fica mais gostoso do que o senhor. Nossa, tá uma delícia. Tem muito mais gosto. Eu acho que ela ia me dar. Tom, toma. Os comprados tem gosto d'água. É. Esse aqui, por isso que ele endurece, gente. Porque ele fica bem forte. É gosto de sorvete mesmo. Agora, esses um que a gente compra, ele faz que tem gosto de gordura. Gente, tem gosto daquele laca. Não é, Bia? Nossa, que delícia. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei. Deixe seus comentários. E se inscreva no nosso canal. E se inscreva, né, gente? Estou esperando. Gente, esse vale a pena. Nossa, ficou maravilhoso. Ficou mesmo. Uma delícia. Dá um pouquinho pra mim. Beijo. Essa não se contenta. Ela queima logo bastante. Mas tá duro. Ficou parecendo um chocolate gelado. É. Muito bom também.